Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisda e estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você pode reforçar suas estruturas. Provavelmente você já construiu um robô que ele ficou todo mole ou cheio de palito, que não ficou muito bem rígido. Então aqui eu vou te mostrar uma maneira de como você pode reforçar suas estruturas de maneira muito simples e com poucas peças, beleza? Então essa técnica tem o nome de triangulação, uma técnica muito conhecida, muito utilizada na vida real, em várias estruturas por aí, que com certeza tem aí na sua casa. Então a gente vai se inspirar na vida real, em estruturas de vida real, para fazer um bom robô de competição. Então tá preparado? Editor, solta a vinheta. Então estamos aqui e a maneira que a gente pode utilizar para reforçar as nossas estruturas, reforçar o nosso robô e não deixar ele mole, é através dessa técnica que a gente vai entender que são triangulações. As vezes elas são chamadas, elas têm outros nomes, mas eu vou chamar de triangulação para você. Então o que a gente vai aprender? A gente vai aprender o que são triangulações, pode ser que você não saiba o que são triangulações, onde a gente encontra triangulações, por quê? Porque muitas vezes as técnicas que a gente utiliza num robô, em mecânica, às vezes são inspiradas em outras estruturas da vida real, às vezes até da natureza. Então a gente vai ver que muitas vezes você pode se inspirar em coisas da realidade, em coisas que tem no seu dia a dia mesmo e colocar isso no robô. Então isso que é muito legal da robótica, é que você pode ver a robótica acontecendo durante o seu dia a dia. Então, e utilizar essas técnicas, essas coisas do seu dia a dia e levar para a robótica. É uma via de mão dupla. E aí a gente vai aprender como é que a gente pode fazer robôs e estruturas utilizando essa técnica de triangulação e qual a importância da triangulação para certas estruturas. Então, o que são triangulações? Como o nome já diz, é até bem intuitivo, elas são estruturas baseadas em triângulos. E o objetivo da triangulação é trazer estabilidade e rigidez para uma estrutura. Então, se uma estrutura está meio mole, está molenga, muito quebradiça, você pode colocar triangulações, reforçar ela e fazendo com que essa sua estrutura, essa sua forma, se torne em vários triângulos. Então, aqui, essa primeira estrutura aqui de cima é um triângulo perfeito, uma estrutura só em triângulo. E se você montar essa estrutura, você vai ver que ela é muito fixa, ela é muito rígida, ela não quebra. Já um quadrado, por exemplo, um quadrado, um retângulo, normalmente não tem uma estrutura rígida. Por quê? Eu estou aqui com essa mesma estrutura. Por que ela não está rígida? Porque eu estou fixando a minha estrutura por um ponto só. E um quadrado, ele pode ter um retângulo, no caso, um paralelograma, ele pode se tornar em várias formas geométricas. Então, ela pode virar um losango, por exemplo, pode afastar e quebrar, virar uma reta. Então, um retângulo, ele não tem um tipo de forma geométrica boa para estruturas. Então, por isso que quando você quer criar uma estrutura bem rígida para robôs, baseando em fixar pontos, é importante você não utilizar quadrados, retângulos, porque eles não têm uma forma que facilita para você ter uma boa estabilidade, uma boa rigidez. Mas não é porque esse quadrado agora está frágil que ele vai ser sempre assim, esse retângulo, no caso. Eu posso fazer com que ele comece a ficar rígido. Como é que eu faço para que ele fique rígido? Eu coloco triangulações. Eu transformo esse retângulo em um conjunto de triângulos. Então, como você está vendo essa foto, eu transformei esse retângulo em um conjunto de dois triângulos maiores. Então, tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. E como é que eu faço isso? Eu fixo uma diagonal com a outra. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui o pino e fixar aqui também. E só de eu colocar um triângulo, uma barra, para transformar ele em dois triângulos, eu já deixei a minha estrutura rígida a ponto dela não dobrar. Eu estou tentando fazer força e ela não quebra. Ela não quebra de jeito nenhum. E se eu quiser, eu posso reforçar mais ainda. Eu posso transformar ela em, dividir ela em mais triângulos. Coloco uma barra aqui atrás. E agora ela está mais bem presa ainda. Porque agora eu coloquei uma barra, uma viga, em cada diagonal da minha estrutura. Então, é assim que você pode transformar uma estrutura simples em uma estrutura rígida através de triangulações. E essa é a base de muitas coisas na realidade. A base de muitas coisas. Então, quando você tem um robô cheio de, por exemplo, palito, barras finas, muitas vezes essas estruturas por si só, elas são frágeis. E como no, por exemplo, Lego, a gente não pode utilizar material mais rígido do que plástico, já que a gente só pode utilizar essas barras, a gente tem que utilizar técnicas que vão trazer rigidez para a nossa estrutura. Então, isso é muito legal porque você pode transformar uma estrutura, sei lá, de macarrão, de cotonete, qualquer coisa, em uma estrutura rígida a ponto de ganhar, por exemplo, uma estrutura de madeira. Então, você pode transformar esse plástico aqui, uma peça de Lego, em uma estrutura rígida a ponto de aguentar uma estrutura de madeira. Pode ser que a pessoa que construiu uma estrutura de madeira não tenha utilizado técnicas tão legais, tão boas, para deixar a estrutura rígida e estável, e ela quebra. Mas se você fizer técnicas interessantes, por exemplo, com plástico, com Lego, você vai ter essa mesma rigidez. Então, como a gente não pode, por exemplo, utilizar metal no Lego, a gente não pode modificar e utilizar materiais diferentes que têm propriedades interessantes para estabilidade e rigidez, a gente tem que aproveitar o máximo de técnicas de mecânica, construção, para fazer com que uma estrutura simples dessa se torne uma estrutura muito forte, capaz de aguentar muito, mas muito peso, e não quebrar na hora do robô. Então, o robô tem que ser muito bem estável, ele tem que ter uma boa estabilidade, ele tem que ter um bom impacto, aguentar bastante impacto, bastante força, e tudo isso você consegue fazendo com que a estrutura seja rígida, a ponto de ela não quebrar, não desmontar. Então, triangulações são um bom recurso para isso. E agora, onde a gente encontra triangulações na realidade? A gente pode encontrar em vários locais. Um deles, rodas gigantes, pontes, estádio de futebol, teia de aranha. Então, se você souber de outro exemplo, comenta aqui embaixo, me fala o que você acha e o que você achou dessa construçãozinha aqui com triangulação. Você achou interessante? Qual robô você utilizaria triangulações? Comenta aí embaixo também. E se você já está gostando desse vídeo, dê o seu like, se inscreve no canal, porque cada vez que você se inscreve, cada vez que você ativa o sininho, você faz com que mais pessoas entrem na sua comunidade da robótica, mais vezes você fica inteirado também sobre a robótica, porque eu posto vídeo direto, direto. Então, o sininho é muito importante para você saber qual vídeo você se interessa. E pode ser que seja uma dica preciosa para você, para você ter um bom resultado nas competições, para você entender a robótica profundamente, entendeu? E também dá o seu like, porque é muito importante o seu like, para que o canal cresça cada vez mais, eu saiba que você está gostando desse conteúdo e traga mais conteúdos, mais vídeos como esse para você. Então, beleza. Já falei aqui que a gente encontra em rodas gigantes, ponte, estádio de futebol e teia de aranha. Mas pode ser que você não está enxergando exatamente onde tem triangulação em rodas gigantes, onde tem ponte, onde tem estádio de futebol, e ainda mais em teia de aranha. Será que você sabe onde tem triangulação nessas estruturas? Então, vou mostrar para você. Ok. Nosso primeiro exemplo são as pontes. Nem todas as pontes utilizam técnicas de triangulação, como eu disse, porque pode ser que aquela estrutura da ponte utilizou um material mais rígido. Então, um material mais rígido que não precisou utilizar triangulações, materiais sólidos, por exemplo. Materiais sólidos, como um bloco, normalmente não precisa de triangulação, nada do tipo. Porque é um material literalmente sólido. Nesse caso, são materiais separados. Esse quadrado, por exemplo, não é um material sólido. Ele é um material que tem vazios aqui. E ele é conectado por pontos. Ele não está conectado por toda a estrutura. E no caso dessa ponte, ela utilizou várias vigas. Exatamente como as vigas do Lego. E, olha, onde a gente pode encontrar a triangulação? Essa é uma ponte que eu exagerei mesmo. Eu peguei na internet e foi uma ponte que a pessoa exagerou mesmo em triangulação. E ela fez isso exatamente para ter certeza que a estrutura vai aguentar por muito tempo. E vai aguentar muitos carros, muitos caminhões, muitos automóveis que vão passar por cima dele. Então, a gente tem triangulação aqui nesse mastro, na estrutura do mastro dele. E ele tem três mastros, provavelmente. Ele tem um mastro aqui, tem um mastro lá atrás. E deve ter um mastro para fora da nossa foto. E aí, o que ele faz? Ele coloca vigas conectando esses dois mastros. Esses dois mastros. Ele faz vários triângulos. Então, a estrutura que é um mastro... Esse mastro, basicamente, é um retângulo. Ele é um retângulo gigante. E um retângulo gigante, quanto mais você aumenta o tamanho dele, mais frágil ele fica. Então, pode passar um vento de um lado para o outro. Se ele não colocar alguma estrutura para aguentar essa força do ar, essa força de fatores externos, a estrutura vai quebrar. Então, para que mantenha a rigidez da estrutura, ele colocou vigas aqui, unindo esses dois mastros, para que o mastro não balance. Não balance nem para um lado, nem para o outro. Então, tem vários. Quanto mais triângulos você coloca, quanto mais você transforma uma estrutura retangular em um triângulo, melhor. Outro exemplo de onde a gente coloca a triangulação é na questão aqui da própria base da ponte. Então, aqui na base da ponte, ele coloca vários triângulos. E é basicamente um retângulo. Ele coloca duas vigas, conectando a ponte de cima, a superfície de cima da ponte, com a superfície de baixo. E coloca vários triângulos desconectando essas duas superfícies. Uma viga aqui e uma viga aqui, conectando. E se você perceber embaixo da superfície, também tem triangulações. Então, aqui também tem triangulações. Então, toda essa ponte é uma arte em relação à triangulação. A pessoa que criou essa ponte, que honestamente eu não sei quem foi, nem sei o nome dessa ponte, para ser sincero, colocou triangulações para onde podia. Não tem mais nenhum local onde ele poderia colocar a triangulação, porque realmente ele colocou em tudo que é ponto. E isso é muito importante para você deixar a sua estrutura bem rígida. O nosso próximo exemplo são as rodas gigantes. Como eu disse, as rodas gigantes são um bom recurso de triangulação. Por quê? Porque a roda gigante é uma estrutura bem grande, em que se ele não tivesse pontos de fixação para deixar ela mais rígida, mais estável, toda a roda gigante ia despencar, ia cair, não ia aguentar também muito tempo. Então, onde é que ele faz a triangulação? Ele pega pontos de início, estruturas de início daqui, e fixa lá para cima do círculo. Então, tem um círculo menor, que ele faz um círculo menor, e um círculo grande. Ele bota várias vigas nesse círculo menor, com esse círculo grande, para criar pontos de fixação. E se você perceber, ele transforma em um triangulozinho. vários triangulozinhos, vários triangulozinhos, e vários triangulozinhos. E você acha que só nessa parte luminosa tem triangulação? Não. Se você perceber, na própria parte onde tem as luzes, ela também é fixada para uma outra estrutura atrás. E essa estrutura atrás também tem triangulação. Que nem, por exemplo, a ponte, que ela tem uma superfície de cima, uma superfície de baixo, a roda gigante também tem. Então, aqui atrás, ela tem pontos de triangulação. É um retângulo aqui, ela pega um ponto daqui, fixa aqui em cima, e depois fixa aqui embaixo. Então, isso faz com que a estrutura fique muito mais rígida, muito mais estável. E o nosso próximo exemplo são os estádios de futebol. Então, você pode reparar, quando for no estádio de futebol, tenta ver se tem triangulações no estádio que você está visitando. Pode ser que nem todos tenham. Realmente, pode ser que nem todos tenham. Como o mesmo exemplo da ponte, pode ser que nem todas as pontes tenham triangulações. Pode ser que a pessoa preferiu utilizar materiais mais rígidos, em essência, blocos mesmo, estruturas bem sólidas. Então, quando você faz uma estrutura bem sólida, com muito material preenchido, você faz com que essa estrutura seja bem rígida. Mas quando você quer gastar pouco material, ou você não tem muito material para utilizar, ou você tem que utilizar, por exemplo, o Lego, que não tem materiais super rígidos, e você quer conectar as estruturas para deixá-las rígidas, você tem que utilizar triangulações. E aqui tem dois exemplos de estádios que utilizaram triangulação. Esse primeiro estádio utilizou aqui em cima, para fazer com que o dono de cima, a estrutura de cima aguente, aguente a estrutura, e ela não caia, ela fique ali firme. Então, ele utilizou várias técnicas para deixar essa estrutura estável, fazer com que ela seja bem rígida, e aguente todo o esforço de ficar ali em cima. Então, você pode ver aqui em cima também, pode ver lá atrás, lá atrás tem várias triangulações pequenas também. Só que essa foto aqui da direita, que é o exemplo, assim, máximo de triangulação no estádio de futebol. Se você perceber, está aqui várias vigas se entrelaçando, conectando uma com a outra. É até difícil enxergar quantos triângulos tem aqui, quantas técnicas ele utilizou, porque é muita mesmo, é muita mesmo. Mas se você olhar lá no fundo, você vai ver triangulazinhos aqui, triangulazinhos pequenos nas pontas da estrutura e, de certa forma, o losango também. Esse losango, de certa forma, também gera essa estrutura bem rígida, porque ela dividiu as pontas em vários triangulazinhos pequenos que fazem com que esse losango ele não envergue. Então, tem a parte aqui do domo de cima, assim, na frente, tem a parte de trás do domo também. Então, tem vários pontos muito legais. Só que você pode achar que essas técnicas de triangulação foi o homem que inventou. Uma pessoa surgiu e falou assim, caramba, vou conectar pontos em uma estrutura para fazer com que ela se transforme em triângulos e fixe. Pode ser que você tenha pensado nisso. Mas muitas coisas, muitas técnicas e mecânicas que a gente faz, que a gente pode utilizar em robôs e em estruturas, como você está vendo, em construção civil, são inspiradas na natureza. Muita coisa que a gente faz é inspirada na natureza. Tecnologia, em geral, muitas vezes é inspirada na natureza. Então, a triangulação não é diferente. Por exemplo, uma teia de aranha, ela, de uma certa forma, pode ser considerada uma triangulação. Por quê? Porque são vários círculos pequenos na teia e essa teia vai conectando esses círculos pequenos com várias teias conectadas que estão vindo do centro. Então, aqui, se você perceber, são vários trianguluzinhos pequenos, vários trianguluzinhos. Quanto mais perto você chega do centro da teia, menor fica o trianguluzinho. Mas se você for se afastando, você vai conseguir perceber esse triângulo mais facilmente. Então, tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui. E todas essas vigas, essas teias que ele passa, conectando esses círculos menores, transformando esses círculos pequenos, no caso, e transformando em círculos menores, é o que faz a teia ser uma estrutura bem rígida, bem estável. E, ao mesmo tempo, ela é maleável, porque o material é maleável. Então, você pode utilizar um material maleável e fazer com que ele seja rígido em um certo sentido, não seja quebra disso. Então, aqui, é um outro exemplo de teia. Agora, já é uma fotozinha, para a gente conseguir enxergar exatamente os trianguluzinhos. Então, no centro, tem vários triângulos. quando você vai saindo mais do centro, da origem da teia, para fora, você vai encontrando triângulos maiores. Um triângulo aqui, 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 e por assim vai. E agora, o que eu vou fazer? Eu já te mostrei a triangulação aqui, só que eu quero te mostrar também num simulador. E nesse simulador, vou abrir o simulador aqui para a gente. Então, aqui, eu estou no simulador que a gente vai utilizar para entender um pouco também como é que funciona uma triangulação. Então, eu fiz aqui no Lego, mas também vou te mostrar nesse simulador. Você também pode praticar triangulações sem você estar com o kit. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz no Lego. Vou colocar uma barra aqui, uma outra barra aqui, e eu vou copiar elas. Aqui, e aqui. Eu posso até mudar o material delas. Vou colocar todos de madeira. Madeira, 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 e madeira. Ok. Fiz aqui, só que o que acontece? Eu coloquei apenas barras soltas, elas não estão conectadas em nada. Então, se eu botar para o simulador funcionar, as barras vão pular, vão soltar. Não é isso que eu quero, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar elas entre si. Eu vou colocar pinos. Então, aqui, vou colocar pinos entre elas. Coloquei pinos entre elas. e agora, ela, a princípio, parece rígida, parece estável. E realmente está estável. Mas se você reparar, ela está balançando. Por que ela está balançando? Porque a força do vento está fazendo ela balançar. e isso acontece também em uma ponte, em um estádio de futebol, em uma teia de aranha, em todos os exemplos que eu comentei. E comenta aí também se você tem ideia de algum outro exemplo de coisas na vida real que tem triangulações. Eu te garanto, te garanto que tem algo aí em casa, na sua casa, que talvez você esteja utilizando nesse exato momento para assistir esse vídeo que tem triangulações. Então, comenta aí se você sabe qual, o que eu estou falando, o que tem na sua casa que utiliza triangulações. E comenta aí, eu vou falar quem acertou o que eu estava pensando aqui nesse exato momento. Então, ok. Eu fiz aqui a minha estrutura que tem os pinos, mas ela está balançando. Eu quero deixar com que ela fique mais rígida, mais estável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma outra estrutura dessa, um outro... Opa! Parar! Uma outra barra dessa, conectando a diagonal dessa estrutura com a outra diagonal. Eu vou aumentar ela um pouquinho, vou alargar essa estrutura, vou colocar ela aqui, eu vou deixar ela um pouco mais fina. Pronto. Está mais fininha. Vou botar para ela vir para frente. Vou vir para frente, ó. Vou conectar ela aqui. Conectei. Eu vou girar essa barra. Chegou aqui. Ok. Vou diminuir um pouquinho ela aqui, para ficar aqui. Pronto. E vou colocar um outro pino. No caso, aqui, o que eu estou fazendo? Estou colocando o pino atrás de pino. No Lego, a gente tem como utilizar um pino triplo, que foi o que eu utilizei aqui para conectar duas barras em sequência. Nesse simulador, não tem como falar que esse eixo aqui, esse pino aqui, é um pino triplo. Então, eu coloco um pino depois do outro. Mas, mesmo assim, a lógica funciona, a ideia funciona. Então, beleza. Coloquei essa barra. Vamos ver o que acontece com a nossa estrutura agora. Ó. A estrutura está rígida. Ela não está balançando a estrutura como um todo. Ela está bem estável. Se eu aplicar uma força, ó. Toda a estrutura vai. Toda a estrutura vai junto. Se eu fizer isso no outro exemplo, ó. Se eu fizer isso sem aquela barra. Só vou colocar isso aqui. Mas eu vou tirar a barra. Ó. Se eu fizer isso com essa estrutura sem a triangulação, ó. Se eu botar uma forcinha aqui, ela começa a balançar. E quanto mais força eu coloco, mais ela balança. E pode chegar um ponto que eu coloque muita força, muita força, e ela quebre. E isso não é algo que a gente quer numa estrutura. Então, por isso que é importante a gente colocar uma viga nela e fixar. E eu posso colocar também uma viga do outro lado, se eu quiser. Eu posso fazer várias ideias. Então, aqui, eu estou te mostrando maneiras como você pode reforçar a sua estrutura, reforçar o seu robô sem você precisar gastar muitas peças, sem você precisar gastar materiais, mas materiais diferentes. Então, no caso de Lego, a gente não tem como fazer isso. No caso de Lego, a gente não tem como utilizar material que seja mais rígido ou fazer um material sólido. Se você estiver utilizando impressão 3D, você pode utilizar a impressão 3D, utilizar o material que seja um pouco mais rígido, um pouco mais interessante no termo de estabilidade. Mas no Lego, a gente não tem como fazer isso. Então, aqui, eu estou te mostrando uma maneira de como é que você pode reforçar a sua estrutura com apenas uma barra. Eu estou utilizando apenas uma barra e estou fixando a minha estrutura, deixando ela super rígida a ponto dela aguentar muita força e ela não quebrar. Eu coloco muita força e ela não quebra. Ela não quebra. Ela pode até ir para os lados. Nesse caso, eu estou fazendo muita força para ela ir para os lados, mas ela não quebra. Então, se eu quero deixar a minha estrutura bem rígida, ficar nessa mesma posição, ficar como se fosse nesse retângulo aqui, o tempo todo, eu preciso colocar triangulações. E eu transformei ela em dois triângulos. Então, aqui, a gente viu uma boa utilização. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ficar ligado em mais novidades sobre robótica, mais novidades sobre mecânica, programação, competições. Então, o seu like é muito importante para que eu saiba que você está gostando desse conteúdo e eu traga mais vídeos como esse. E também se inscrever para que a gente cresça junto e crie por aqui uma comunidade de robóticos. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí